Os vampiros são de assustar Comem as maçãs todas sem parar Não dão descanso, sempre a comer Até cada uma das maçãs desaparecer Eles não se importam com nada Só querem destruição Nem sequer sobram caroços pelo chão Espera lá um minuto, isto tem um outro lado Vou ter de defender o animal acusado Os morcegos têm filhos para cuidar Não são assim tão maus, têm de concordar Oh, por favor, tu és boa demais Quero lá saber se são mães e pais Isto não é sala de jantar Eles chegam e comem-se e perguntar É assim e não podes negar Que os morcegos nem sequer sabem partilhar Aí tenho de discordar Em família eles sabem estar Espalham sementes para crescer Se virem um podem-se esconder São grandes e feios Não há pior Vejam só o meu pomar Está a um horror Eles ajudam as árvores que crescem com mais vida Deve haver um inseticida Pois eu não vejo aqui questão Vamos correr com eles então Concordo, eles têm de ir E nada nos vai impedir Vamos lá, nós temos de agir Portaram-se mal, têm de partir Fora já, fora já Não queremos morcegos cá Fora já, fora já Não queremos morcegos cá Fora já, fora já Não queremos morcegos cá E vamos lá Nós temos de agir Portaram-se mal e não ficam a rir Portaram-se mal e não ficam a rir Portaram-se mal e não ficam a rir